Colise milia-se, polícia milia-se, Polícia milia-se, vide precaguardia-se, moe no conanai, votce a?... polícia milia-se, Música Por isso não случimos! Mô, vou sair! Docs, vou sair! Boa! 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 Polícia se me liga! Podia sair! Mô, vou sair! Vou sair! Boa! Polícia se me liga! Polícia se me liga! Podia sair! Vou sair! Vou sair! Por isso! Queeados? Queeados? Brigadas? Não tenha uma machuca, não tenha algum lugar. Polícia melecia em uma chideira com homenagem que são de classe. O que é isso? A polícia está lhe. 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 não posso dizer em alguma coisa.